Maldou eu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Rancor eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebê, falei que ia me ligar e ligou Todo mundo aí, para esse bicho celular, eu tô vendo esse bicho celular Manda pra você ver, hein cachorro, vem! Ei, 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 eles falam que vai dar merda, isso é fato Porque o seu rap dá tanta zia, quanto cocô no prato Parça, sem maldade, agora eu amassa esse rato Mano, isso daqui nem é um contrato, esse é o big, só que cê tá na toca Existe o big small, esse big small boroca, mano, então volta pra toca Calma, é de quebra, sinceramente, meu mano, meu flow aqui é de quebra Sabe por que? Cê perde a linha, meu flow é de quebra Cê é condomínio, eu só me sinto escasinha, mano Simplesmente eu te quebro, agora cê sabe que eu vou parofusar seu ego Não é questão de parafuso, sagaz Sinceramente, aqui cê não é capaz Sabe por que rima semeia? É que cê é o parafuso Minha rima pra você é areia Aí, Cauê, tudo que vai! Falou de merda no preto, deve tá de viagem Cocô vira adubo, suas tretas cê resolve com postagem Aê, tá vendo só meu truta? Que eu vou te batendo nessa pegada, agora aqui não tem desculpa Sinceramente, sua rima cala, sua matraca Os big é mó baroca, com essa cara é mó baraca Aê, tipo Mortal Kombat, né trutão? Você não aguenta fazer rap de improvisação Falou até o bagulho de condomínio Condomínio eu faço rap, sabe que agora não tem dó Condomínios, condomínios, cê vem do condomínio Condomínio no rap, cê vai cair, condomínio é true Tipo o efeito, agora você perde Sabe sua mente, aqui não fica em mente Sai caras e bocas, quando eu rimo, né trutão? Cê nunca viu nível tão alto de tanta improvisação Puta que pariu Vamos lá família! Barulho para cima do Kaua Barulho para cima do Big Mike Big Mike, certo? Jurados 3, 2, 1 Big Mike, 1 a 0 Terminou, começa, 30 segundos Big Mike Geral, que as pessoas vão pra cima, passando a vai pro Goku Vai, geral, geral Passando a vai pro Goku Derrube um guardinha, ajuda um ambulante O que vocês querem ver? Sangue! Derruba um guardinha, ajuda um ambulante O que vocês querem ver? Sangue! Te bato, tipo a gráfica Sabe com a sua rima, pode ser talica Só que eu te bato truta, porque a rima tal te dá Só que isso a bola é o macarrão Te falta, massa cefálica, né tru? Um parafuso a menos, né seu vacilão Cipa é parafuso, até citei do macarrão Só que cê põe a culpa nele E não assume os seus B.O. Cê lembra bem de que eu tô falando Cê cai igual popó ou papá Cê sabe mano que cê é papaloc Porém, hoje na batalha não vai pê papadoc Nem padox pra você com as suas mercerairia E as rimas que eu faço tá sempre a riveria Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Ei, 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 ei Demorou, demorou, demorou Eu não tenho massa cefálica Isso não é verdade Mas se eu não tivesse os corações Supria a necessidade Mano, sabe por quê? Eu pego a bereta Porque não é camassa cefálica Que eu escrevo as minhas letras É diferente Cê fala de mortal combate Cê se frustra Sinceramente A rima que nós emana Eu não sou o Baraka Eu sou terrorista Ou seja, cuzão Me chamo de Baraka e Osama Mano, sem maldade Cauê te quebrou Sinceramente Cê nos estrebrou Não chamo de bro Falou de Baraka Na moral, rima elaborada Na verdade, eu tô Liu Kang Com dois pés no meio dessa cara Então, mano Fica quietinho aí Cê nem é MC Partiu terceiro 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 Três, dois, um E aí, família Um voto Pra cada um O terceiro aí, família De coração, mano Terceiro 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 Round Cauê Começa Tudo Dois Vamos mandar Vibe sinistra Quem quer terceiro Round Muito louco Grita Vai se fuder, você não entende que fazendo freestyle isso é fato, né? Questão de barata é que seu seu flowzinho é fraco Mano, Cauê te mata e seu cérebro é opaco Sinceramente, agora cê sabe que eu logo chego e te ataco Com certeza, meu mano, falou que escreve com letra, com coração Precisa da racionalidade, cuidado do vão, da sua razão e sua emoção Sinceramente, meu mano, cê sabe que agora já vou te falar Cês escreve sem pensar, por isso fala merda a todo lugar O MC descreveu a vida dele, cê tá ligado que eu sou oriundo E nenhum momento pensou com o cérebro, foi com o coração e dominou o mundo, mano Então cê tem que falar, sabe por quê? Vou no argumento, então faz igual Fábio Brasa Sem coração, sem sentimento Sem coração, sem sentimento Sabe, meu mano, manter a essência Não é só emoção, seu cuzão Pra escrever tem que ter a vivência Isso que o MC ainda fez Sabe, meu mano, que agora você se fudeu Por isso que age com a emoção E escreve coisa que você não viveu Só que você se fudeu Cê tá ligado que a rima continua Só que depende da sua visão Você vive a realidade que não é sua Então, mano, aí não custa nada para fazer Por isso que eu penso com o coração Que aí é mais fácil de resolver A realidade é de todos nós Sinceramente, cê sabe que você é vacilão A grado padrão Isso não depende da sua julgação Até porque isso é percepção Sinceramente, cê é vagabundo Lembra de tá num precipício E tá sobre o topo do mundo Só que sinceramente, isso é hipocrisia Cauê, rima é reveria A realidade é de todos nós Se você soubesse minha realidade, você choraria Mano, tô sem maldade Senta ligado que eu sou MC Só que a realidade é de cada um tá aqui, mano É só por si Isso é você que tá falando Sinceramente, pagou de fusão Salve o presinho que me machuca É minha realidade, não sua imaginação Cê sabe, meu puta Que agora eu faço um bagulho Cê não é inteligente Pode criticar, pode afanar Mesmo que tenha realidades diferentes Palmas pra essa batalha, família! Barulho para as rimas do Cauê Big Mike 3, 2, 1 Deu Big Mike, primeiro finalista da noite Palmas pro Cauê